O perfil Ember já confirmou a volta de Tobey Maguire e Andrew Garfield oficialmente, lembrando que é um insider que vaza e acertou muita coisa realmente, e acabaram vazando cenas extras de Spider-Man não errou, que fazem todo sentido e mostram como esses três aranhas podem se encontrar novamente. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala, pessoal! Eu sou o Luciano Teixeira, e eu já deixei um vídeo aqui falando exatamente tudo, né, sobre a grande revelação desse perfil aí, que se chama Ember, que vazou muita coisa de Spider-Man não errou. Pra vocês terem uma ideia, eles vazaram os uniformes, né, do Tobey, do Andrew e do Tom Holland juntos, vazou artes conceituais do Tobey Maguire, vazou artes conceituais do Duende Verde, exatamente igual como estava em Homem-Aranha Sem Volta Para Casa, vazou também aquele vídeo em 4K do Andrew Garfield, que vocês já viram, né, todo mundo já viu aquele vídeo do Andrew Garfield, que apareceu antes, que vazou antes, e o Andrew acabou falando que era Photoshop, mas não era, essa cena estava exatamente no filme ali, a gente já viu essa cena, todo mundo viu, e esse cara acertou muita coisa, ele acertou também muita coisa de Wandavision, acertou muita coisa também de outras coisas da Marvel, e também acertou o roteiro exatamente igual de Spider-Man No Way Home. Então se ele tá dando essa informação, é porque realmente é real. Esse insider aí, chama Ember, né, realmente tá dando as notícias corretas, porque esse perfil aí tem realmente todas as informações de lá de dentro. O vídeo que eu já falei, eu vou deixar aqui nos cards, pra você assistir caso não tenha assistido. E isso acaba fazendo muito sentido, porque saíram cenas aí, deletadas de Spider-Man No Way Home, que vão estar no Blu-ray, acabaram sendo divulgadas, né, e tem coisas ali que fazem todo sentido, e tão mostrando, e juntando exatamente tudo, como é que isso vai acontecer futuramente, qual vai ser o futuro dos Três Aranhas, nos próximos filmes, nas próximas produções, eles podem se encontrar novamente, eles podem ter novos filmes, né, e tudo isso tá sendo linkado, tudo isso tá sendo juntado, e realmente tem tudo a ver, as coisas fazem sentido. Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, e eu falo pra vocês que é muito importante vocês ativarem o sininho, porque eu fui o primeiro no YouTube a falar realmente sobre essa confirmação de Tobey Maguire e Andrew Garfield, tá? Quase ninguém até agora, até o momento em que eu estou gravando, no domingo, né, esse vídeo vai ao ar depois, provavelmente na segunda-feira, eu fui o primeiro a lançar esse vídeo, então se você quer saber todas as informações dos novos Aranhas aí, das novas produções do Homem-Aranha, de tudo que tá acontecendo, tanto com Tobey, Andrew, Tom Holland, de tudo que vier, então não se esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de ativar o sininho, porque assim que a informação sai, eu já tô sempre de plantão o dia inteiro, e sai ali a informação, eu já trago aqui, e você vai saber em primeira mão, então é importantíssimo ativar o sininho, e vamos fazer esses vídeos bombarem, porque realmente tem muita informação importante aqui, mas vamos lá, né, essa agora já é uma notícia de um vazamento, que muitos perfis já falaram, muitos canais já falaram sobre isso, mas isso vai acabar linkando, com esses vazamentos que a gente já viu antes, tá? Porque vazou uma cena extra, você sabe aquela cena final ali, da batalha final de Spider-Man No Way Home, que é o último encontro entre os Três Aranhas ali, né, que o Homem-Aranha do Tom Holland acaba falando pro Homem-Aranha do Andrew, e pro Homem-Aranha do Tobey, eu vejo vocês mais tarde, e aí ele acaba se despedindo, indo embora, vai lá dar o tchau pra MJ, pro Ned, né, porque vai rolar aquele feitiço, que todo mundo vai esquecer que ele existe, e ele pega e fala antes pra eles, eu vejo vocês mais tarde, aí ele pega e vai embora, e não volta mais, eles vão embora e tal, só que aí vazou uma cena, né, que vai tá no Blu-ray, que o Andrew Garfield responde ele, e o Andrew Garfield acaba falando, você sabe onde nos encontrar, e isso faz todo sentido, né, olha só que sensacional, você sabe aonde nos encontrar, aonde será que eles poderiam se encontrar, né, lembrando que isso pode ter acontecido também, porque o filme de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, era pra ter sido lançado antes de Spider-Man No Way Home, e em Doutor Estranho 2, né, como eu já falei, vai ter muitas revelações sobre o multiverso, ali vão começar realmente a abrir mais os portais, porque vai ter uma personagem que é fundamental pra isso, chamada América Chaves, ela já tá no filme, já tá confirmado, já apareceu nos trailers e tudo, né, e o poder dela é realmente abrir portais interdimensionais, portais de outras dimensões, então pode ser muito ligado a isso, e como Spider-Man No Way Home sairia depois de Doutor Estranho, com todos esses adiamentos, né, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, acabou ficando pra depois, eles tiveram que mudar, né, todo o roteiro de Homem-Aranha, você volta pra casa, fazer algumas alterações, né, porque no roteiro original, a América Chaves que traria o Homem-Aranha do Toby, e o Homem-Aranha do Andrew Garfield, pra esse universo, acabou que esse filme foi adiado, foi jogado pra depois, então eles tiveram que mudar, mas isso pode ter alguma relação futuramente, porque a América Chaves agora se junta ao universo do MCU, e ela pode abrir portais de multiverso, no momento em que ela bem entender, e isso pode ser realmente a revelação, e isso pode ser o que o Andrew falou, né, pro Peter 1, do Tom Holland, então isso pode ser realmente se confirmar agora, eles já podem saber aonde eles vão se encontrar, e a América Chaves pode realmente abrir portais, pra que os três se encontrem novamente, não só a América Chaves, mas também a Madame T, que tá pra ter um filme agora solo da Sony, a gente já sabe, né, já tem a atriz escalada, já tá tudo certo pra esse filme acontecer, e também é uma outra personagem, que vai ser do Sony-verso, mas que pode conectar, porque ela também abre portais de multiverso, e também pode juntar vários personagens do multiverso, então a Madame T, também pode ser fundamental pra isso, não só a Madame T, mas como a América Chaves, são duas personagens que abrem portais do multiverso, não precisa ter todo aquele colapso temporal, que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, pra que todos atravessem o multiverso, agora é muito pelo contrário, agora são duas personagens ali, que abrem portais, uma já tá estabelecida, já tá em Doutor Estranho no multiverso da loucura, já vai aparecer lá, e já vai abrir portais de várias dimensões, inclusive, muito provavelmente levando o Tobey, pra Doutor Estranho 2, e a outra personagem ainda tá em pré-produção, vai ter o seu filme, eu acredito, né, que em Madame T, não tem alguma coisa relacionada a Tobey e Andrew, e também Tom Holland no seu próprio filme, eu acho que vai ser uma origem da personagem, que vai mostrar ela abrindo portais, que talvez tenha alguma outra participaçãozinha, mas eu acho que isso é uma introdução, pra uma futura saga, um futuro filme, alguma coisa do tipo, que leve, né, o encontro dos três, novamente, lembrando, que esse perfil Amber confirmou a volta de Tobey Maguire, e a volta de Andrew Garfield no papel de Homem-Aranha, então, eles podem voltar através de um portal, feito pela América Chaves, feito pela Madame Téia, talvez depois do filme da Madame Téia, né, ela já inserida nesse universo da Sony, pode acontecer realmente a junção dos três, mas isso de um futuro crossover, que eu acho que tá próximo, eu acho que vai ter sim, algum outro filme com os três se encontrando novamente, ou pelo menos Andrew e Tobey, né, já que o Tom Holland resolveu dar um tempinho, mas pode acontecer com os três, pode realmente acontecer com os três, com relação aos filmes, né, de Andrew Garfield e de Tobey Maguire, respectivamente, o espetacular Homem-Aranha 3 e Homem-Aranha 4, ainda não temos nenhuma confirmação oficial, mas estamos de olho, esperando, né, se esse perfil aí, Amber, acaba falando realmente, se vai ter esses filmes, se vai ter confirmação, eu acho que tá pra se confirmar daqui a pouco, eu acho que em seguida aí, nos próximos horas, nos próximos dias, né, esse perfil que a gente já viu aí, pode trazer essa informação realmente e juntar tudo, e ter filmes dos Três Aranhas, sabe, eu acho que é bem provável que isso realmente aconteça, e vai ser muito bom, né, vai ser sensacional, mas as coisas estão se encaixando, né, os dois já estão confirmados, tem pessoas que abrem um portal do multiverso, como eu já tinha dito, e isso pode juntar tudo futuramente, as coisas estão se encaixando, e vai ter muita coisa dos Três Aranhas por aí vindo, vai ter muita surpresa, todas essas surpresas, você vai saber aonde, aqui é óbvio, né, porque aqui eu vou trazer em primeira mão, tudo, então não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, e tudo isso, né, então eu vou deixar aqui na tela, uma playlist completa, falando tudo sobre o nosso cabeça de teia, todas as informações completas aí, porque vem muita coisa por aí, e não dá pra marcar bobeira, tem que tá ligado aqui no canal, porque todas as informações, vão ser trazidas pra cá, até mais!